Essa aí é barraqueira que nem a tia. A minha tia não é barraqueira. Retira o que você disse agora! Deixa a chata pra lá, Polly. Não, o que é certo é certo. E ela tá mentindo. Eu falo o que eu quiser, garota. A opinião é minha. Volta aqui, filha! Você não fez isso. Sua vó anda lá! Desculpa, foi sem querer. Sem querer querendo, só se for. Mas o que que tá acontecendo aqui? Eu posso saber?